Meu, será se foi coincidência ou foi a obra do acaso, do acaso de um mero descaso? Gente do céu, olha isso aqui, a Juliette, que agora é a protagonista, saiu do BBB com uma aprovação incrível, a terceira maior aprovação que alguém já saiu do reality show, encostando na segunda, meu, incrível, 90% de aprovação, e ela falando atrás de uma pessoa que atacou ela, puxou o pé dela, fez de tudo para ter a cabeça dela dentro da casa e agora ela sentou na frente da pessoa atrás e ela soltou as suas riquezas agora, como ela está, a sua fama e o mundo gira, né gente? O mundo gira e o mundo dá volta, gente. O mundo gira e o mundo dá volta. Isso que é o incrível. Ainda há justiça. A justiça tarda, mas não falha. A Karol Conká, gente, se tornou bem atrás da Juliette e a Juliette começou a falar agora de como é ser famosa. Está experimentando agora o gostinho de ser famosa. Vamos ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, beleza? Simbora. Olha lá, não caiu a ficha dela ainda, que ela é real campeã. Ficha, não dormi, eu ainda estou passada, chocada. Não dormiu ainda, gente. É muito louco isso, eu estou bêbada de tanto amor, assim, eu estou em êxtase, alerta e muito grátis, muito feliz. Maravilha. Cami, você... Aí vai para a Camila, que foi em segundo lugar. Parabéns, Camila, para o segundo lugar. Olha o que o pessoal comentou. Juliette, sempre humilde e simples, se adaptando aos poucos. Tudo o que ela se esforçou, batalhou, conquistou com muita fé. Amor, coragem. A força venceu. É isso aí, gente. É isso aí. Faço dessas palavras da inscrita do canal com você, Ana Maria. Ana Maria, faça suas palavras minhas. Conseguiu, através de muita humildade, amor e a força venceu. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Juliette hoje representa a força, gente. A força feminina. Parabéns, Aju. Parabéns mesmo. Essas mulheres se destacaram bastante no BBB, hein? Parabéns. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.